Tops da ruchadeira Bic no Bic Isso é o brabo Viajou na minha chama pra fuder escondido Quer sentar na vara dos pivete que é envolvido Viajou na minha chama pra fuder escondido Quer sentar na vara dos pivete que é envolvido Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O peito alongado, cabelinho colorido Ele quer sair comigo, o pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, bandido Trepa no pau, 12 movidas Ele é bandido, bandido Trepa no pau, 12 movidas Eu vou deixar você escolher o que você quer fazer Pode tomar bala doce, o MD Vem, vem que vem, vem que vem É o rei do after, respeita Viajou na minha, chamou pra fuder escondido Quer sentar na vara dos pivetes que é envolvido Viajou na minha, chamou pra fuder escondido Quer sentar na vara dos pivetes que é envolvido Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo Pente arrugado, cabelinho colorido Ele quer sair comigo, quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho corra Ele é bandido, bandido Ele é bandido, bandido Ele é bandido, bandido Ele é bandido, bandido Você pode escolher tudo o que você quiser, bebê Eu sou o rei do after, emburra Ele é bandido, bandido Trepa no pão, dos envolvido Ele é bandido, bandido Ele é bandido, bandido Trepa, 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 trepa voa Trepa, 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 trepa voa Vou e trepa voa Trepa, vou e trepa voa Ele, 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 ele Vem com o rei do after Vem que vem, vem que vem, vem que vem